Fala amigos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime velho Hoje a gente vai jogar de novo a nova atualização do game, onde praticamente eles acabaram colocando a Pop naquela caixa misteriosa Não sei porque eles colocaram, e eles estão deixando alguns segredos dentro desse game Pra gente acabar descobrindo, encontrando o que pode ter no capítulo 2 Já encontramos a Pop dentro de caixas, talvez mostre alguma coisa disso no Pop Playtime 2 E hoje muita gente tá me pedindo pra jogar de novo, que quando aquela porta onde o UGG sai é aberta Simplesmente a Quizmissi, ela aparece em um lugar da fábrica Então bora jogar, vamos ver se ela vai aparecer mesmo, se isso é verdade ou mentira do pessoal que comentou no vídeo passado E bora lá, se é novo no canal, gosta de Pop Playtime, gosta de Evil Nun, Mr. Meat, FNAF, jogos de terror em geral Se inscreve no sininho que eu posto o vídeo todos os dias que é meio dia Mesmo se o YouTube não notificasse porque ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men, new game, e bora ver se a Quizmissi está no mapa Mano, se ela estiver no mapa, vai ser a coisa mais insana E bizarra também que vai acontecer nesse game, velho Eu quero assistir Ó, ficou rosa, não era rosa antes Tá meio rosa, sei lá Ok, eu quero assistir Eu quero assistir de novo o trailer Por quê? Porque simplesmente o pessoal falou que mudou algumas coisas no trailer Eu quero ver se mudou mesmo ou não Essa parte rosa é nova, velho Eu não lembro que ficava rosa a tela, velho A Poppy Ok Que da hora Mano, imagina você ter uma bonequinha dessa Eu tenho o Hug E a Quizmissi Mano, falta só a Poppy, velho Falta só a Poppy, mano Pra mim, velho Já tenho os dois Eu quero deixar eles aqui na minha frente Pra eles assistirem eu gravando É, aparentemente Não mudou nada Ó, esse lugar Esse lugar das bonecas É aquele lugar que a gente hackeia o game E acaba encontrando A gente já foi nesse lugar Mano, e é muito barata a Poppy, mano Três dólares, tá ligado? Ô, ô, ô Aquilo ali é novo Ô, já tinha Apareceu alguém numa maca, velho Mano, apareceu alguém numa maca, velho Vocês repararam isso? Isso deve ser novo também Ok, só bora, velho Chega de trailer Bora ruxar no game E bora ver se a Quizmissi Está aparecendo mesmo Nessa atualização, velho Porque se ela aparecer Vai reformular tantas teorias na nossa mente, mano Que praticamente vai comprovar Que ela apareça no capítulo 2 Isso vai ser a coisa mais insana do mundo A gente acabou vendo Que a Poppy foi colocada em caixas Talvez a gente ache várias Pops pela fábrica E agora a Quizmissi, velho Senha Beleza Bora Quem souber as outras senhas Comenta aí embaixo Porque tem várias senhas diferentes Dá pra pôr, né Tá vendo? Tem várias senhas, velho Quem souber a outra senha Comenta aí Eu já fiz aqui em vídeo 3 Ó Essa é uma senha Esse, 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 esse Não, pera O que eu fiz, velho? Mano, é esses botões aqui Só que eu não lembro a senha que eu coloquei Não lembro É esses botões aqui Outra senha, velho Bora Bora olhar por aqui Se tem alguma coisa por aqui Ok Por enquanto aqui não tem nada Beleza Só bora, velho Só bora pegar o Grab E continuar, velho Mano, eu quero muito ver Se a Quizmissi vai aparecer agora Nessa versão, cara Se ela aparecer, mano Isso vai ser muito insano E bizarro ao mesmo tempo Pega a Grab Peguei a Graboso Ok Estamos com o Grabzito na mão Bora lá Calma Nice Só bora, velho Ok Oh Hello, Wuggie Wuggie Tudo bem, senhor? High five Tá a mesma coisa a música Peguei Mano, essa música dele é muito bizarra, velho Muito bizarra, mano Mano, eu quero muito que a Quizmissi apareça Sério Pra cá Ok Coloca aqui Beleza Mano, ia ser muito legal se a gente conseguisse Olha que dinossaurinho morto, velho Mano, seria muito legal se a gente conseguisse Tipo assim Dar choque nesses bichos, velho Porque seria Uma coisa muito insana pra gente fazer, velho Contra o Wuggie Wuggie Contra a Quizmissi também Dar choque E aqui são os lugares, ó Aqui tá cheio de coisas na parede E a gente não consegue ver Aqui vai ser o lugar do robozinho Que a gente vai encontrar Talvez a gente volte daqui no próximo jogo Teacher Talvez deve ser o gato azul Mano, eu acho que tipo assim Vai liberar outra porta Primeiro a gente vai pra lá Pra cá Depois a gente vai ter que ir pra outra porta Que vai praticamente liberar essa porta Pra gente voltar É quase certeza que vai acontecer isso no próximo game, velho Quase certeza Quase certeza absoluta ainda Vamos lá Ok Por enquanto tá de boa Beleza Bora Vamos lá Agora a gente vai pegar as partes de energia Vai ligar a máquina pra pegar o outro grab Depois a gente vai continuar Até a parte que a Quizmissi aparece, velho Caraca, mano Se ela tá aparecendo nessa nova atualização Vai ser a coisa mais insana do mundo, cara Sério Eu tô até com medo do que vai acontecer, velho Quando ela aparecer Peguei aqui outra parada de energia Eu acho que tem uma aqui, ó Não, tá faltando uma, men Tá faltando Aqui é o que eu achei Beleza As quatro paradas de energia Pega Agora a gente abre aqui Oxi Ó o bagulho, mano Ficando Legal, só bora Agora é só continuar E ter a parte lá Da parte da máquina Que a gente liga Caraca, velho Será que ela vai perseguir a gente, mano? Beleza Bora Agora a gente vai pegar o greboso E vai ir lá, mano Se eu ficar aí embaixo Será que eu morro, mano? Eu nunca testei isso Vocês sabem? Comenta aí embaixo Eu vou ficar aqui, mano Ai Não Grab Grab Carregou E foi Bora Abriu Só bora Mano, estamos muito perto De descobrir Se a Quizimi Se aparece mesmo Nessa nova atualização Do game, mano Espero que ela apareça, velho Espero que ela apareça, mano Depois que a Poppy Apareceu naquela caixa, velho Ela tem que aparecer agora, mano Mano, ela tem que aparecer muito Inclusive Só bora Bora Por enquanto Tá de boa ainda Agora a gente vai chegar lá Vai fazer o Speed Room Que a gente tem que fazer Que é praticamente Correr o mais rápido possível Pra ativar a energia E depois assim A gente abre a porta E descobre a Quizimi Porque praticamente Tem que abrir a porta central Onde o Wug Ele aparece E a Quizimi Vai aparecer em algum lugar Desse lugar aqui da fábrica, velho Caraca, mano Só bora, mano Pro Speed Room Vamos ver quantos segundos Eu faço hoje, hein Bora lá, mano No último eu acabei fazendo 9 segundos Foi muito surreal E rápido Vocês comentaram Vamos ver agora Quanto que vai ser Quando apertar o botão Começa a contagem 3, 2, 1 E vai Não, eu fui errado Não, fui certo Fui certo Fui certo Fui certo Pensei que eu tava errado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Speed Room Speed Room Speed Room Foi Comenta aí embaixo Quantos segundos Foi esse Speed Room, velho Foi o melhor de todos Que eu já fiz aqui no canal Comenta aí embaixo Que eu quero saber de vocês Ui Quebrei a perna Que legal, mano Que legal, velho A Quizimi Se nem aparecer Eu já quebrei a perna Muito legal isso Ok Bora Agora Simplesmente Esperar Pra aparecer O nosso Cat B E a gente abrir A porta principal Pra ver se a Quizimi Se vai aparecer Realmente, velho Espero que ela apareça E muito Eu não sei, mano Que lugar será que Da fábrica Ela vai aparecer, velho Eu não sei Em que lugar Ela pode aparecer, velho Será que ela pode aparecer aqui? Não sei, mano Talvez Ela apareça Talvez Ela apareça Olha, eu não consigo pular Dá, dá Até que dá Talvez ela apareça Em alguma tubulação Se pá, mano Aqui É, talvez ela apareça Nessa tubulação É uma coisa Se pensar Bora Vamos lá O Cat B Tá chegando Tá passando por aqui Bora Simplesmente agora É só liberar a porta Que a Quizimi Vai aparecer, velho Mano, eu tô com receio De fazer isso Mas bora Eu vou liberar essa porta E bora ver o que vai acontecer, velho Porta liberada Portinha liberada Com sucesso, velho Eu tô com medo de virar pra trás Porque eu tenho certeza Que vai dar ruim Mas bora Virei Hello Hello Que o Izimisse Mano Eu tô ouvindo alguma coisa, velho Tá vindo aqui de dentro Uou 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 Que o Izimisse Apareceu, mens Que isso Mano, ela não ataca Ela só fica olhando Mano, ela não ataca Ela só fica olhando Se liga Caraca, velho Então é o Izimisse Que vai aparecer No próximo capítulo Ela não ataca, mano Tá vendo? Não dá nem pra chegar perto dela Porque aqui é tipo É uma parede invisível Que não deixa a gente chegar perto dela Que loucura, mano Que da hora, velho Se liga, mano Ela só fica olhando pra gente Tipo assim Ela esperasse a gente E a gente acabou Não vendo na última vez Que a gente correu pra cá Porque simplesmente A gente abriu a porta E saiu correndo O Ugg A gente acabou nem vendo ela Mano, que loucura, velho Bora liberar o Ugg E vazar Mano, ela sumiu Mano, a Coizimisse sumiu Ah, só faltava ela aparecer Nas tubulações, mens Por favor, cara Não apareça, mano Porque já tem o Ugg aqui Se aparecer a Coizimisse A gente tá muito ferrado Ah Tô escutando dois barulhos Dois barulhos nas tubulações Eu tô vindo dos dois lados Inclusive do fone Desci, beleza Sobora, sobora, sobora Caraca, velho Nossa, eu já caí lá dentro Vamo lá, vamo lá Meu Deus, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, 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 corre Passei, ok Bora Meu Deus Abre a porta, senhor Mano, eu sei lá Eu tô escutando tipo Dois barulhos nas tubulações Como se ela estivesse andando Por outras, tá ligado Vamo lá Vamo lá Foi Quebrei a perna Legal Ok Bye Caraca, mano Mano, eu fico pensando Será que ela tá em alguma tubulação Olhando o que está acontecendo Porque, tipo assim Se ela apareceu naquele lugar Que é uma tubulação Olhando E atrás tem várias outras tubulações Talvez ela... O que foi isso? Talvez ela deve ter entrado Por outra tubulação E tá analisando a gente Vendo o que tá acontecendo E ela descobriu Que a gente matou o Ugg E talvez por isso Que ela vai aparecer no capítulo 2 Mano, porque tem várias portas Tem uma porta ali Tem uma porta ali Tem uma porta lá na frente Tem várias portas, velho Ela pode estar em qualquer lugar Tá ligado? Não sei, mano Ela pode estar em qualquer lugar Vigiando a gente Mas bora Só bora, velho Espero que ela não esteja vigiando Porque se ela descobrir Que a gente matou o marido dela E o namoradito dela A gente tá ferrado A gente tá morto Chegamos Legal Mano, eu acho que só isso Que eles colocaram no jogo Tanto a Poppy dentro da caixa Tanto a Quizmiss escondida Pra revelar o capítulo 2 Muito legal, mano Foi Caraca Muito bom Então, pessoal Esse é o vídeo Dos dois novos segredos Que colocaram dentro do jogo Tanto a Quizmiss aparecendo Tanto a Poppy aparecendo Dentro de uma caixa Que a gente viu no vídeo passado Muito legal Espero que vocês tenham gostado Logo, logo Teremos o capítulo 2 Que o desenvolvedor Está quase terminando o game Pra lançar pra gente Vai ser muito insano E vai ter vários vídeos Aqui no canal também Então não perde Se inscreve aí Se você é novo no canal E gostou desse vídeo Gosta de Pop Playtime FNAF e outro jogo Que se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho também E comenta o caixada desse vídeo Comenta o caixada do jogo Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau